Justino, já é tarde. Venga a dormir. Me deixa quieto, Peppa. Me deixa quieto. Você tá com remorso por causa da mariquinha? Eu não tô com remorso nenhum. Eu tô muito preocupado. Ela, minha filha, vai se casar com um sujeito que não presta. O Tobias salvou a vida do nego. São vagas passadas. Ai, Justino, por favor. Tá bom, tá bom. Salvou, salvou. Mas isso não dá o direito, hein, de casar com a minha filha. E acho que eu não criei minha filha pra, de repente, ela casar com um sujeito que nem ele. A mariquinha ama ele. O negócio de amor é besteira. Ai, Justino. O amor é besteira? Não. Quer dizer, não foi isso que eu queria... Ah, Peppa, você tá me deixando tonto com essa conversa. Eu vim aqui pra sala pra ficar sozinho. Eu só falei que a mariquinha ama o Tobias. Nada mais. O que queria você? Que ele se ajoelhara a seus pés? Que se humilhara? Você não acha que a mariquinha ama o Tobias? Porque ele é um homem... É um homem forte. Com caráter. Eu até gosto de saber que... Ela vai se casar com um sujeito que é um homem de verdade que vai proteger ela. Isso é verdade. Mas é que... O que acontece é que você tá com ciúme, Justino. Você tá com ciúme da mariquinha. Como é que eu não ia, tá? Pô, é uma menina que eu criei fazendo papel de mãe muitas vezes. Quando ela era pititica, eu cheguei até a dar banho nela muitas vezes. Um medo danado dela escapar das minhas mãos. Eu era meio desajeitado, né? Também... Um homem acostumado a lidar com o boi barco, de repente se vê as mortas com uma coisica daquela. Uma coisica de nada. Rosadinha. Que nem... Que nem uma romã. Era muito linda essa menina, minha menina Pebo. Muito linda mesmo. A mariquinha é linda, Justino. Ah, é porque você não conheceu quando era criança. Ah, é que eu tô falando isso? Você tá falando da sua filha. Da filha que você ama, Justino. É verdade. E ela ama muito, muito você. Ela não podia ter feito isso comigo, Pebo. Ela não podia. Ela não fez nada, Justino. Ela não fez nada de mal. Ela só... Seguiu a sua vida, seu coração, como nos outros. É. Oh, Dino. Amanhã... Amanhã você cedo vai ver ela. Vai ver ela. E assim você vai quietar seu coração. Tchau. 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 Tchau.